Vamos esperar o que? Acabar? Tá bom, tá gostoso aqui as férias, né? Tá maneiro! Bom dia, guerreiros e guerreiras! Tiozão com o celular na mão! Bom dia, novamente, a todos! Gravando aqui dentro de casa hoje, aqui na sacada não deu. Tem um infeliz aí, cortando grama no terreno em frente aqui. Há dois dias. E como norma de proteção ambiental de ruído e essas coisas não chegou ao Brasil ainda, estamos lá com o turcomenistão nessa parte, tá um barulho da moléstia enchendo o saco. Então eu tive que pegar um cantinho aqui na sala pra gravar Tiozão aqui no isolamento. Já que estamos gravando e hoje o assunto vai ser um assunto chato, lembra isso mesmo, dá seu like, se inscreve no canal. Aguinaldo vai ficar felizão e a gente vai chegar rapidinho em 7 mil inscritos. 7 mil inscritos! E eu não sei como segura esse telefone, porque é uma coisa horrorosa. Toda vez eu coço o nariz, né? É aquele problema de começar o vídeo. Mas vamos ao assunto sério. Gente, o primeiro vídeo que o canal gravou, chamava-se Salvem as Baleias. Falava de coisas em extinção, animais em extinção. E pois é. E o vídeo de hoje é Salve a Aviação Brasileira. Que a aviação brasileira tá que nem uma baleia. Aliás, uma baleia gorda, velha e afundando rápido. Eu sei que é um assunto chato. Eu sei que é um assunto difícil de abordar. Se é muito mais legal a gente falar de avião, falar de amenidade, Tiozão fazer coxinha, puxar aquele café com leite. A gente dá uma risada boa. Ver o Cassiano tocar o nosso belíssimo órgão. Mestre Bertô falando do nosso coiaque de alquatrão. Mas tem horas que tem que conversar sério. E essa é uma hora. A Aviação Brasileira tá indo para o buraco. E rápido. Põe rápido nisso. Tiozão, se fosse pai de santo, iria faturar uma grana danada. Porque eu venho berrando desde janeiro que o negócio ia ficar ruim. E pois é, o negócio tá ficando ruim. E, aliás, vai ficar pior. Sabe por quê? Não é pelo dinheiro que não foi colocado. É porque a aviação no Brasil, e de forma geral, não só aviação comercial, aviação executiva, aviação geral, nunca foi prioridade. Eu consigo entender que Brasil é um país pobre. Ou seja, a gente tem gente morando em favela, esse alimento básico deficiente, a gente tem educação de qualidade bastante duvidosa, saúde, então nem se fala, etc, etc, etc. Entendo também que essas são prioridades, às vezes, muito mais importantes que o transporte aéreo. Porém, o transporte aéreo é um gerador de riquezas, é um solidificador de caminhos, é um indicativo de prosperidade econômica e também de dinamismo social. Pois é, a aviação gera grana. E gera muita grana para o país. No nosso caso, o Brasil tem um DNA exportador enorme, apesar da qualidade da exportação, não sei, aquilo, aquela Brastemp, e tem o potencial turístico animal. Dimensão territorial, puta, enorme. Rodovias, ferrovia, não tem. Então, a gente precisa do avião para encurtar as distâncias, para tornar o país integrado, as pessoas poderem gerar riqueza, transportar riqueza, viajar, se encontrar, criar situações dinâmicas. E o avião é peça fundamental para isso. Sem empresa aérea, sem aviação executiva, sem aviação geral forte, a gente está fadada a abraçar o nosso velho e bom parceiro, o Turcomenistão. Vamos morrer abraçados nós, Turcomenistão. Porque vamos mesmo para o saco de vez. Vamos parar para refletir um pouquinho? Na América do Sul, hoje, as duas maiores empresas aéreas que tem estão operando com proteção judicial pré-falência. Ou seja, é um plano para salvar o bagulho que está afundando de afundar de vez. Em linguagem bem simples. Isso é um sinal que a indústria toda está doente. E nesse momento, com a pandemia, sem ajuda governamental, para ter o laço suficiente, o combustível para navegar até um porto seguro, ou seja, as coisas começarem a caminhar bem novamente, não tem cristão que sobreviva. Não tem empresa aérea que vá sobreviver. Se a Lufthansa pediu dinheiro para o governo, não estamos falando aqui não, estamos falando da Lufthansa. Lufthansa, se a American Delta e o United pediu din-din para o governo. Pois é, imagina nós aqui, vamos ter consciência, vamos ter tenência de onde nós estamos e somos. Se o Ligula está precisando, imagina aqui. Ah, não, estou capitalizado. Capitalizado é o cacete que está capitalizado. Porque fala que está capitalizado hoje e amanhã, entra em estado de pré-falimentar. Então não está, está precisando de dinheiro sim. E tem que colocar de forma clara que sem grana para navegar vai fechar. O governo tem que ter maturidade suficiente para sentar e entender que se fechar vai ser uma cagada enorme. E vai ter que ser o fio condutor dessa negociação. Os bancos, credores, idem. O órgão regulador tem que começar a regular de forma inteligente. Se indicar, se funcionários tem que ter maturidade para entender que tem que ceder agora, ou não vai ter emprego para ceder daqui para frente. Não vai demitir o novinho, vai demitir todo mundo. Olha eu aqui, gente. Olha o antigão. Acabou. Meu trabalho. Tive que me virar em outro campo. Pois é o destino de você, aviador. Se não sentar para raciocinar. Por isso que o tiozão bate no pé. E desculpa, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. A gente repensa um marco regulatório disso. Entender que não vai ser mais igual. Vai precisar de dinheiro e vai precisar de regras novas de convívio. De todos os lados. E o grande mediador dessa coisa toda doida tem que ser o governo federal. Porque tem que sentar de forma adulta, chamar as pais para conversar, fechar a sala, jogar a chave fora e falar, só seca quando tiver acordo. Porque senão vocês vão fechar. E aqui o recurso é limitado, a grana é limitada. O Brasil está pedindo empréstimo agora para pagar o kit miséria lá, o kit covid. Vamos ter que ajoelhar para pedir dinheiro. E provavelmente vamos tomar muito não, né? Porque o nosso comportamento não está bonitinho, né? Filho feio vai pedir mesada, papai não dá. Para para pensar, moçada. Ou senta-se enquanto ainda tem o que salvar, ou daqui a pouco vai ficar tão caro para salvar que não vai mais salvar. A cada dia o caixa vai sangrando mais. Não para. A aviação gasta-se muita grana mesmo parada. E sem grana para poder cobrir esse gasto, não tem operação futura que consiga bancar. Ah, nós vamos sair disso. Tem caixa é o caceta. Então tem que ter humildade para entender que não tem. O governo tem que ter humildade para entender que tem que ser um fio condutor. A agência reguladora, idem. Nós, tripulantes, idem. Funcionários, de forma geral, idem. Ah, mas vamos, já demos nosso sacrifício. Pois é, vai ter que dar mais sacrifício, meu amigo. Vai ter que mudar a regra de convívio. Vai ter que reescrever uma história futura para ter futuro. Às vezes, executiva nem se fala. É jogada às traças. A regulamentação é, vamos fazer que vai, os critérios, vamos fazer que vai. E de vez em quando cai um aqui, outro ali, vamos tocando que vai. Também não é prioridade, porque na cabeça de quem faz, desenha essas políticas, a aviação é um artigo de luxo, não gerador de riqueza. Essa é um geral, então. Essa daí já sobrevive porque vai no embalo. combustível caríssimo, taxas caríssimas, regulamentos confusos, mudança de regra. É tudo de ruim. É a famosa foto do inferno. Só que o problema é que está pegando fogo. E o fogo está ficando alto. E quanto mais passar, pior vai ser. Ah, mas mês que vem vamos voltar a voar. Não vai ter passageiro, gente. Porque a economia está dizimada. Não vai ter tráfego, gente. Porque não vai ter quem voar de cá para lá. Nem que se botar para o voar de graça, nego, vai. Pois é. Tem que combinar com outro pedaço. Por isso a necessidade. Volto novamente às empresas aéreas. De um marco regulatório novo. Significa, aproveita que a bola está parada. Vamos combinar como é que a gente joga daqui para frente. Para ter o que salvar. Porque senão não vai salvar mais nada. Desculpa as palavras duras do tiozão. Uma situação exige palavras duras e, principalmente, honestidade. Eu podia fazer aquele joguinho do youtuber e falar de... Vamos falar... Não. Vamos falar a verdade para vocês. Sabe por quê? Pelo menos ficou registrado. Quando eu falei que ia dar uma merda da caceta isso aqui em janeiro. Não é que foi o primeiro imbecil a sair gritando. Estou registrado lá. A gente colocou isso de forma clara e honesta. Independente de todo mundo que achou que não ia ser nada. E colhemos o preço bom e ruim disso. Então, me cabe registrar como parte dessa indústria e como ser humano pensante, que é um absurdo estar sendo acometido aqui. Por todas as partes. Nessa briga não tem inocente. Nenhum inocente. Zero. Então, todo mundo tem que entender que é a hora de sentar e conversar para ter o que salvar. Ok? Esse é o primeiro pontizão que eu gostaria de abordar com vocês. Eu sei que é sério. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil ouvir essas palavras de uma forma tão crua. Mas é o seguinte. O barco vai para o buraco. Com todo mundo dentro. Hora de ser maduro, hora de entender, hora de conversar e hora principalmente de mediar. Essa é a hora do governo federal chamar as partes para conversar e de forma séria. Moçada, está gravado. Essa é a minha opinião. Esse é o meu sentimento. Como brasileiro me dói muito ver isso acontecer com uma indústria que tem potencial de gerar riquezas enormes para o Brasil. Que é importantíssima para o Brasil. A aviação foi uma das maiores do mundo. Santos Dumont, moçada. O homem fez um negócio. Era brasileiro, que nem nós. E a gente está jogando fora. Eu sei que o momento é um momento atípico. Esse é um momento difícil. Dá para entender que está todo mundo muito confuso. Mas a confusão já está passando o tempo. Vamos acabar com a confusão e vamos sentar para conversar. Essa é a opinião de tiozão. E eu acho que cada um que está ouvindo esse vídeo, eu sei que é um vídeo que vai ter um alcance não tão grande, porque é um assunto chato, mas deve sentar, refletir e fazer a sua parte. Reclama, grita, chia, fala, opina. Não morre calado que você não é gado. Para ser empurrado, para cortar em sua cabeça aí e você virar churrasco na churrasqueira de tiozão aqui. Não é não? Você não é gado. Então participa, opina. Você paga imposto, moçada. Reclama. Você funciona na empresa aérea, grita, fala, cadê? Vambora, vamos sair na rua aí e berrar, moçada. Cadê o auxílio? Vamos esperar o quê? Acabar? Tá bom, tá gostoso aqui as férias, né? Tá maneiro. Mas vamos embora para fazer alguma coisa de útil. Você, individualmente, não é de turminha. É você mesmo. Sair de casa, botar o seu dedo e fazer o que eu estou fazendo aqui. Dar a cara para falar, dar um nomezinho embaixo, dizer que é a sua opinião e pedir para ser respeitado como cidadão. Desculpa a palavra do tiozão. É nóis. Tamo junto. Clique, like, goste e tal. A gente aqui tem compromisso de falar a verdade e vai morrer falando a verdade. Tamo junto. É nóis.